Chirula Memes Estou aqui com a deputada Daiane Pimentel, quero mandar um abraço para o movimento Bahia Comouro Firme e forte com você, vamos fazer essa luta As redes sociais foram o principal meio de campanha da nova deputada Daiane Pimentel, que é do PSL da Bahia Com mais de 136 mil votos, a professora assume o primeiro mandato Com a intenção de defender algumas propostas que tem tido muito debate aqui na Câmara A escola sem partido e o fim do Estatuto do Desarmamento Nesta edição do Palavra Aberta nós vamos conhecer mais as propostas da deputada Bora! Com essa votação expressiva que a senhora teve no Estado Eu queria que a senhora falasse das suas expectativas desse primeiro mandato É uma responsabilidade muito grande Eu fiz a minha campanha toda baseada nos direcionamentos do nosso presidente Bolsonaro Porque defendo as mesmas bandeiras Agora, o que Sérgio Moro fez foi de fato não atender o que a proposta do governo de Bolsonaro Tem, aliás, tinha não, tem desde o começo Que é facilitar para que as pessoas de bem possam ter um instrumento de defesa dentro de casa Nas fazendas para se proteger É só assim que você garante a democracia Se você não concorda comigo, tudo bem, eu te respeito Mas eu te recomendo que vá estudar também Porque é isso que acontece em qualquer democracia do mundo As pessoas têm o direito de se proteger Com isso, eu acredito que eu me tornei uma porta-voz sua no meu Estado Por conta disso, a votação expressiva é uma responsabilidade muito grande As expectativas lá em cima Quero ajudar a dar sustentação a esse novo governo É muita melodia! Estou aqui com a deputada Daiane Pimentel Quero mandar um abraço aí para o movimento Bahia com Moro Firme e forte com você Grande abraço Vote professora Daiane Pimentel 1717 Que tem como referencial político Jair Messias Bolsonaro E pautar Uma forma mais de direita de se levar a esse Brasil E como é que foi que a senhora surgiu essa ideia de entrar para a política A senhora é jovem, embora tenha uma atuação na área de educação Como é que surgiu a ideia? É uma história um pouco longa Mas para te resumir Eu já admirei a esquerda No tempo onde eles diziam defender os menos favorecidos Num tempo em que eles defendiam o combate à corrupção E quando eu percebi que isso estava se perdendo E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais Uma outra literatura A literatura de direita Junto com o professor Olavo de Carvalho Eu encontrei na figura política do Bolsonaro Um político que realmente poderia me representar Estou aqui com a deputada Daiane Pimentel Quero mandar um abraço para o movimento Bahia com Moro Firme e forte com você E aproveitar aqui também E mandando um abraço para a Bahia inteira Nosso general Santos Cruz E aí Pirula Mamis Deus! Deixa eu ver! Obrigado! E aí Legenda por Sônia Ruberti